E aí Parigatou que te garabou, dirisa te garabou, na namoro te gala, lé que lhe choma te gala. Parigatou que te garabou, dirisa te garabou, na namoro te gala, sempre goza e te gala. Ate corobola, dirisa sempre goza e te garabola. Nga te juvui a lá, que lhe choma te juvui a. Ipare que na teia, ipare munguna, parigatou que te garabou te gala, dirisa sempre goza e te garabou. Nga mora e te gala, lé que lhe choma e te gala, mas a halade a kie. Donte uilidona, dirisa bagajona. Donte uilidona, sebergo bagajona. Uvai kere munak, lé que lhe choma e te gala. Uvai juvui a un negos, que lé que lhe choma te juvui a. Dirisa sempre goza o mauca, somare e te garabou. Donte uilidona, dirisa sempre goza einige. Dete uilidona, nilge lhe choma e te jove. Ta da mela, dinimate dirisa sempre goza. Ta da mela, nilge nge Rita sèbe goza. Ta da mela, din blues, que lhe choma e te garabou. Dirisa sempre goza o choma, donike gala. Bahir nessa dorado amor. Tirissa me dure em nós거를 eça salva o dia ligado. 정este na XVII e caused o into cure mm much of a world of madaraё. Disisisisis. Disisisisisio. Dabranca ikke. Disisisisitas. Disisisisis! Dabranca! Disisisis! Disisisisis! Dabranca! Disisisisisiiiieing! Disisisisiseri de showミ nya. Você tem que fazer vídeos directement? Você tem que fazer vídeos bons anteriores e dissidesis. Lети de me pláx tasks e rápido Terça-me e sei que você morre vectors Feując dainda hoje Terça-me e seems lhe do Me deve dizer que você morre Me deve dizer que você morre Deixa-me alab城 E se faz pra gente Terça-me, que é se casse-me Terça-me e sei que você morre É isso todo mundo Terça-me esplanou No fruto cracks D ver eu quem어주 mountains Ele faz camada Ele faz camada Todos os indústos, eu sou um queстру D D Eu vou adorácia other D aina Z Magyère Nat Magyère Laura Frumo na ca a lo que tem que ter so much haora é Dirixa 7BG o soma ou graça uma vez de or Parigas que te corapô Dirixa te corapô Nanambadou e te ja la Tilekele soma kengela Wana Dirixa, Wana 7BG Wana Dirixa Wana 7BG Wana Dirixa Wana 7BG Wana Dirixa Wana 7BG É isso, dedicaça a Drisa Semeko. Agora você pode estar em casa. Porque não tem a atenção que se estabelece em uma σtéda francesa americana. A Drisa Semeko está em casa. Não se compramos, não se compramos, são dois esforços, mas frutos que me oferecem Agora você pode estar em casa em casa. Agora você pode estar lá embaixo. Se falando aqui, Andalangére Ravine, fica com a fome que美ka seis por meu coração. Obrigado, Ame Gomburu, para o meu Senhor, Obrigado, Ame Gbic, o Ame Gbic! A precios da merda, o domingo, o meu Deus Forna, o que a mais foi, Obrigado, Ame Gbic!